Você que quer abrir seu próprio negócio, venha para Xavier Máquinas. Máquinas para gastronomia em geral, venda e assistência técnica. E o melhor, tudo à pronta entrega. Trabalhamos com as melhores marcas de modelos, atendemos Blumenau e região com entrega gratuita. Acesse nosso site e confira. Ou, se preferir, entre em contato. Xavier Máquinas. Rua Johan Sachs, 404 Baden-Furt. Rua Johan Sachs, 404 Baden-Furt.